E salve, salve galera! Beleza? O Ale aqui na área. E sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui do canal. E galera, hoje eu tenho uma novidade muito especial pra vocês, beleza? Bom, vamos vir aqui até a loja do jogo, rapaziada, sem mais delongas, tá? Já deixa aquele seu like pra vocês poderem fortalecer aqui, mano, é muito importante, tá? Inscreva-se aqui no canal e compartilhe agora pra todos os seus amigos, rapaziada. Bom, temos aqui, ó, Renegade Flamejante, o pacotão chamas renegadas, tá custando apenas 200 V-Bucks. Bom, como que você vai conseguir esse pacote por apenas 200 V-Bucks, rapaziada? É o seguinte, na temporada passada teve umas missões de reinicialização, tá? E se você fez as missões de reinicialização com os seus amigos, mano, você vai poder comprar agora por 200 V-Bucks a skin da Renegade. Então, na ocasião passada, quando a gente fizemos as missões, a gente pegou esta picareta, tá? Pegamos aqui o Glider e pegamos também esse envelopamento. Por isso que aqui, ó, no meu tem o nome adquirido. Devido a tudo isso, rapaziada, a Epic Games colocou o bundle aqui, tá? Na lojinha e ele tá custando apenas 200 V-Bucks, ó. É, comprar pacotão. Então, ó, eu vou comprar esse pacotão aqui, ó, e vou pegar a minha skin, rapaziada. Vou até equipar ela aqui e vou resgatar essa mochilinha aqui, beleza? Então, ó, notem que eu tenho aqui, ó, todo o pacotão adquirido, beleza? Então, rapaziada, se vocês fizeram as missões reinicialização na temporada passada, juntamente com seus amigos, entra agora aqui na loja e por apenas 200 V-Bucks, você vai poder comprar este pacotão, beleza? Curtiu a dica, mano? Então deixa o like, compartilhe e compra esse pacotão usando o meu código de apoiador, mano, ó. Apoia o criador, digita o Alley, tracinho Gameplay, compartilha pra todos os seus amigos e aceita, assim vocês vão estar me ajudando e eu preciso muito da ajuda de vocês, beleza? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aí a dica de hoje. Olha aqui a minha skin legal. Show de bola. E eu vou ficando por aqui, beleza? Tamo junto. Falou, valeu, até a próxima. Tchau, falei galera, fui, abraço.